UU-U-U-U-U-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ah, como é bom transar, como é bom transar LB que quer transar e te fazer coisar LB que quer transar e te fazer coisar Beba, pegar, pegar a visão, sou putão, quer fuder LB come você, tranquilão, vem meter Não, não cê' apaixona não Uma noite com a LB, tu não vai se arrepender Chama ele pra foder DJ LB, sabe me pegar Eu rebolo e quico, quico devagar DJ LB, sabe me pegar Eu rebolo e quico, quico devagar Senta, 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 senta Aí E é ponto, ponto, ponto no povo serenca E é ponto no povo serenca Bota a puxeta no pau Bota a puxeta no pau Ai ai Como é bom pensar! Como é bom pensar! LB que quer transar e te fazer gozar LB que quer transar e te fazer gozar Pela em pedra, pedra a visão Sou putão, pra fuder LB corre em você Tranquilão, vem meter Mas vou se apaixonar pra uma, uma, uma noite com LB Tu não vai se arrepender! Uma noite com LB Tu não vai se arrepender! Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Chama, chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Chama, chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Ai, várias coisas, eu tenho vergonha Vou ficar virada pro lado de lá DJ LB Sabe me pegar Eu rebolo e quico Quico devagar DJ LB Sabe me pegar Eu rebolo e quico Quico devagar Senta, senta, senta Tenta e reporta, conta no ponto, no ponto, no ponto, no pouco, Seneca Bota a puxeta no pau Tenta e reporta, conta no